Passem lá para fazer sua doação de sangue Qualquer dúvida que tiverem A gente está lá para tirar dúvida Para saber se realmente a pessoa pode ser doadora ou não Então amanhã durante todo o dia Das 9 às 17 horas na sede da OAB A gente vai estar recebendo lá A gente está com uma capacidade para receber até 80 Pessoas para estar doando sangue Durante todo o dia de amanhã Thales ou Barro? Fique à vontade para participar também Barro Rodrigues Bom gente, então é isso né Essa iniciativa A gente sofre com isso faz tempo A Emomar está sempre fazendo várias campanhas Enfim, época de São João Eu percebo que época de São João Obviamente carnaval Eles dão uma intensificada Por conta das festas juninas Enfim, ainda acontecem muitos Desastres aí nesse período E poder estar Comunicando isso para as pessoas Para a gente aqui do Tá Na Pauta É realmente uma pauta muito importante Então eu só faço o apelo mesmo O convite para você que está ouvindo a gente agora Ouviu as palavras do Ivaldo Prado Que é presidente da CAAMA Junte-se a essa corrente Que você com certeza vai salvar aí muitas vidas Então mais dúvidas Questão de mais esclarecimentos Eles podem estar entrando também Em contato com a Emomar Né Ivaldo? A doação na verdade Ela pode ser feita por pessoas Até 59 anos Acima de 50 quilos A gente pede que tenha uma boa noite de sono Que se alimente bem Tome seu café da manhã Se for de manhã Almoce se for à tarde Não tem problema nenhum fazer qualquer tipo de alimentação Que não ingira bebida alcoólica Aí qualquer pessoa que tiver dúvida Ah eu posso doar Eu tive gripe Eu tive covid Ah eu tomei vacina Vai lá na hora Se informe Não tem problema nenhum Você faz a doação O interessante de você fazer a doação Que a própria Emomar Ela já faz um exame Do sangue da pessoa doadora E já fica sabendo Se a pessoa tem alguma predisposição Sei lá Por exemplo Já teve gente que descobriu Que estava com um câncer Existencial no fígado Por conta de uma doação de sangue Que fez Graças a Deus Estava no início da doença Ele conseguiu fazer um tratamento Conseguiu fazer o transplante E se curou Então Questão de HIV Questão de covid Questão de qualquer outra doença Pré-existente Que ele possa ter Durante a doação A Emomar Ela faz esse exame E avisa o doador Para voltar Para fazer uma contraprova Caso seja um falso negativo O senhor até vê isso Como um preventivo mesmo Na verdade Algo que venha A fazer essa prevenção Até pelo detalhamento Pelo exame completo Do hemograma Do sangue Exatamente E assim Tem muitos mitos Com relação a doador Tem gente que acha Eu vou engordar Eu vou perder peso Não tem nada disso A doação Ela é super saudável O sangue Ele se recompõe Depois de um certo período Então você pode doar Sem medo Com tranquilidade Após a doação Tem um lanchezinho lá Que a gente Junto com a Emomar Vamos estar oferecendo Para todo mundo Então fiquem bem tranquilos A vontade Para estar fazendo essa doação Era uma das coisas Quando eu Eu sou doador Quando eu comecei a doar Eu ainda era secundarista Aluno secundarista Não Eu já estava Na faculdade Quando eu começava Uma das coisas que eu gostava Que chamava atenção Eu fazia um lanchezinho Antes e depois Aí com o tempo Parece que só tem um lanche Agora que depois Até um dia eu falei Para o meu primo A gente ia muito fazer Doação de sangue E geralmente É incrível Você começa a fazer Esse ato de cidadania Por exemplo A minha maior vontade Valda Era de ir no Emomar Doar de forma espontânea Para dizer assim Rapaz, está aqui Para compor Mas geralmente Parece que as pessoas Descobriam que você era doador E sempre iam atrás Para solicitar essa doação A questão da doação Ela é tão importante Porque a gente sempre vê Em grupos de WhatsApp Campanhas Ah, vai doar para fulano de tal Que está no hospital tal Então o banco de sangue Da Emomar Ele está baixo atualmente Eles estão sempre precisando De doadores Porque sempre tem gente precisando Seja nos socorrões Seja nos hospitais particulares E essa doação Ela é gratuita Então é importante Que as pessoas doem Para alimentar esse banco de sangue Da Emomar E ajudar quem realmente precisa Que não fique precisando De uma campanha Direcionada para determinada pessoa Mas que a gente tenha Quantidade suficiente Para fornecer a todos Aqueles que precisam Então independente Do seu tipo sanguíneo A pessoa pode Estar fazendo a doação Porque quando há necessidade De mandar essa doação Para algum hospital Com algum paciente específico A própria Emomar Faz essa troca Pelo tipo sanguíneo Que tem disponível Lá na própria Emomar Campanha de doação De sangue Quais outras iniciativas Ao longo do ano Por exemplo A CAAMA estará realizando Voltada não apenas Para os advogados Mas também para a sociedade Importante sua pergunta Ezez Porque a CAAMA Só para quem não sabe É o braço assistencial Da UAB A CAAMA é responsável Para oferecer Para a advocacia Assistência social Beneficio na área de saúde De lazer De lazer Esporte Nós temos consultórios Odontológicos E consultórios médicos Dentro da CAAMA Lá no prédio da UAB Que oferecem consultas Gratuitas Para todos os advogados Nós oferecemos Dentista Gratuito Para a advocacia Tem consulta Com fisioterapeuta Com dermatologista Com clínico geral Com ginecologista Isso tudo De graça Para os advogados E como você bem disse Todo mês tem uma cor Tem um tema E nós trabalhamos Todos os meses Nós tivemos O mês de janeiro Que era o mês da saúde mental Que é o janeiro branco Nós fizemos algumas ações Na área de Com psicólogos Com psiquiatras Palestras Eventos Falando sobre ansiedade Depressão O TEA O transtorno de espectro autista Agora mesmo No próximo mês A gente está programando Fazer um seminário Sobre saúde mental Aí nós temos O mês de agosto O mês de novembro Prevenção contra o câncer de mama Prevenção contra o câncer de próstata Então a gente está sempre Programado Temos um planejamento Já durante o ano Programado para fazer Campanhas Como você bem disse Não só para a advocacia Ao exemplo de agosto Do ano passado Nós fizemos uma ação social Qual nós pretendemos repetir Esse ano Lá no estacionamento Da OAB Onde nós oferecemos Tipo uma ação global E oferecemos vários tipos De serviço Para a comunidade Tivemos com o apoio Da Defensoria Pública Do Estado A Secretaria de Saúde Do Estado Do município Com a Faculdade Pitágoras Com o SESC Com o SENAI Então oferecendo Aferição de pressão Glicemia Peso Assistência judiciária Gratuita Vacinação Como nós temos Atualmente Vacinação gratuita Contra a gripe Contra a Covid Teste Covid Para a advocacia De forma gratuita Então todos esses serviços Nós prestamos gratuitamente Para a advocacia E uma vez no ano A gente abre Para a sociedade Para toda a comunidade Para as comunidades carentes Principalmente em geral Ok Talis Talis Evaldo Cinco meses Seis meses Da nova gestão Você como presidente Da Caama Queria que você pontuasse Para nós rapidamente Aqui Quais os principais avanços Dessa gestão Dessa nova gestão Da sua gestão Lá no Caama Talis Em seis meses Nós fizemos Aquela coisa Nós fizemos em seis meses Coisas que não foram feitas Em seis anos Então hoje Nós estamos com um site Moderno Com marcação de consultas Totalmente online O advogado Ele consegue Entrar no site E fazer a sua marcação De consultas Em menos de um minuto Sem precisar falar com ninguém Sem precisar ligar Para lugar nenhum Nós temos o telemedicina Com consultas Com mais de trinta especialistas Por videoconferência Temos o psicologia viva Que é sessão com psicólogo Por videoconferência também Que mais? Vacinação Teste covid Nós temos um clube de vantagens Que oferece descontos Para os advogados Em estabelecimentos comerciais Um exemplo aqui Temos desconto na smart fit Para a advocacia Enquanto o plano black Que custa cento e vinte reais Para a comunidade E para o advogado Custa noventa reais Oitenta e nove e noventa Nós temos o que? Desconto na paga em menos De até quarenta e cinco por cento Em medicamentos genéricos Desconto em restaurantes Então e por aí vai Então nós temos descontos exclusivos Porque a Caama Hoje a OAB Nós temos o maior clube De vantagens do Maranhão Então nós somos Vinte e cinco mil Advogados em todo o estado Mais dependentes Nós chegamos a um público De quase cem mil pessoas Cem mil associados Então é esse poder de barganha Que a gente leva para o mercado Para divulgar para o mercado Para conseguir um desconto Um benefício Uma vantagem diferenciada Para a advocacia Então foram esses avanços Que a gente vem fazendo E temos plano de saúde Para a advocacia Através da Humana E outras seguradoras Temos previdência privada Para a advocacia Com um plano de previdência próprio A OAB Prev Dentre outras vantagens E assim A OAB hoje é um dos poucos conselhos Se não um único Que oferece tudo isso De forma gratuita Para os advogados Então o advogado Isso tudo é bancado Com a anuidade do advogado Então para quem paga anuidade E utiliza todos esses benefícios Ele usa muito mais Do que a anuidade que ele paga Então é o retorno Que a gente dá para o advogado Em cima da anuidade Que ele paga todo ano Correto Muito bom É um trabalho muito bem feito Realmente são muitas áreas De atendimento para o público E agora a gente já falou Um pouquinho aí da Emomar Falamos dessa ação Para você participar Doar sangue No dia 22 de junho Das 8 horas da manhã Até as 17 Lá na sede da OAB Maranhão E aí eu queria falar também Sobre o São João O São João da OAB Está vindo aí Já temos algumas novidades O que vai rolar? Bom, o São João Nosso Vai ser lá no Multicenter Sebrae No dia 1º de julho Está com uma programação Bem interessante A gente vai estar lá Com o Boi de Morros O Boi Barrica O Boi de Nina Rodrigues Estamos com a atração Da Lúcia Alves Que é a cantora De forró Então vai ser um dia Bem intenso Esse dia 1º de julho Que é o Arraial da Advocacia A partir de amanhã A gente já começa A entregar os ingressos Para os advogados Lá na OAB Gratuitamente Então vai ser um evento Bem prestigiado A gente conta aí Com a ajuda dos parceiros Para fazer E da própria advocacia E os convidados Porque os advogados Podem levar convidados também Para a gente poder fazer Uma grande festa Para todo mundo O mês de junho Na OAB Principalmente Sobre o comando da Cama Está muito movimentado Né, doutor Ivaldo? Agora Eu estou com uma dúvida Em relação a essa campanha Voltando um passo atrás Só vai ocorrer um dia Ou durante a semana Ou tem um prazo Como é que vai acontecer? Não, a campanha com o Emomar É só amanhã Só amanhã, né? Nós queríamos fazer mais dias Mas por conta da agenda Do próprio Emomar Nós só conseguimos um dia Porque eles Como vocês bem falaram A unidade móvel deles É itinerante Então eles fazem em vários locais E a gente só conseguiu Para amanhã Lá na OAB Nós já estamos programando Para fazer uma nova data Está aí nos próximos meses Mas sem data definida ainda Correto Tales, quer acrescentar Mais alguma informação? Não, estou satisfeito Zé Ias Doutor Ivaldo Então, dentro desse tempo A gente agradece A sua presença E deixa o senhor Com as suas considerações Caso queira complementar Uma ou outra informação Fique à vontade também Mais uma vez Só agradecer a todos vocês Pela O Tales A Bá A Uiza Ias Vocês pelo espaço A gente fica sempre à disposição Para prestar esclarecimento Informações de cunho social De cunho público Aí faço Reintero novamente O convite para toda a advocacia E para a comunidade em geral Isso é importante E todos podem comparecer Lá na OAB amanhã Para poder fazer a sua doação E seu ato de solidariedade Reforça mais uma vez também O Arraial Vai de quanto a quanto? O Arraial da advocacia Acontece no Multicentro Ecebraio No dia 1º de julho Numa sexta-feira Vai pegar o pico Das férias, né? Inclusive no Maranhão Ainda vai estar atinindo Porque o São João O mês de julho Vai truar o mês todo Na verdade O período junino Encerra-se automaticamente Dia 30 Porém A OAB Já puxa E digamos assim Essa continuação Porque a gente sabe Que o período junino Deste ano Por conta dessa ausência De dois anos Vai ser um pouco mais estendido Exatamente Doutor Ivaldo Muito obrigado Parabéns Sucesso à frente Identidade Obrigado Fique à vontade Sempre que quiser voltar A casa é sua Queria agradecer também A presença aqui Das colegas Meninas Indara Indara Faça favor Indara Vamos colocar aqui Para finalizar Esse bate-papo aí Indara e a Franci Monteles Franci Monteles Como é que tem sido O trabalho Só para fechar Da comunicação da OAB A gente sabe que é Uma nova gestão E tem que estar Conta aí De muitas demandas Como é que está A comunicação da OAB Nesses seis meses? Então Primeiramente A gente agradece Aos parceiros Amigos da imprensa Pelos espaços Que são concedidos A gente sempre está Focada na prestação De serviço Para a sociedade Jornalismo é isso É levar informação Prestar serviço E a OAB Como um braço Da sociedade De maneira geral Está ali na lida E na luta Pelo Estado Democrático De direito Não poderia Ser diferente Essa comunicação Uma comunicação Aberta Objetiva Transparente Muito bem conduzida Pelo Ivar Souza E a gente Retornou Eu e a França Montelis Retornamos nessa gestão Assumimos a parte De assessoria De imprensa Da OAB E da Cama Comunicação integrada Então é uma Como eu falei É uma comunicação Realmente Voltada Para a transparência Para a chegada Da informação E bastante integrada Redes sociais Assessoria de imprensa Comunicação interna Que esse público Diverso e amplo Que é a advocacia Ok Pois é Thales É graças a essa dupla Doutor Ivaldo Que elas conseguem Fazer esse intermédio E se ela Então parabéns Mais uma vez Ao senhor E parabéns A toda a equipe De comunicação Da OAB Maranhão Vou falar na equipe De comunicação Eu vou aproveitar Também o incêndio Para mandar um forte abraço A nossa amiga E companheira Ivar Tá ligado aí Tá ligado aí no programa Tá na pauta também Ok Até uma próxima oportunidade A gente deixa também O espaço aberto Agradece mais uma vez A direção Não só da identidade Da CAAMA Como também Aos colegas de comunicação Que atuam nessa importante Entidade De instituição E é a única Né Thales Que a gente sempre Costuma dizer Que tem o condão De através De seus filiados Escolher um representante Por via Do quinto constitucional Para colocar lá Nos tribunais Então parabéns Mais uma vez É uma entidade Importantíssima Porque sempre esteve sim Em defesa Da democracia Uma espécie também De guardiã De vigilante Da nossa democracia Parabéns Obrigado E conforme Acrescentando a sua fala Conforme pesquisas recentes É a entidade De maior credibilidade Na sociedade Nos últimos tempos Então a OAB Tem um peso Uma responsabilidade Muito grande Na defesa da sociedade Defesa da constituição E defesa dos direitos Da sociedade também Doutor Ivaldo A gente vai abrir aqui Nesse período Né Thales Um bate-papo A gente vai começar A dedicar uns 10 minutos É importante a gente Debater sobre a advocacia Porque a gente hoje Até na seara política Se discute direito Então como o doutor O professor Samuel Melo Se discute direito Antes da vida E pós vida Então a ciência jurídica É tão completa Que se discute direito Antes e pós a vida E eu acho que é importante A gente sempre Criar esse mecanismo Até pra também Tirar dúvida Porque quando se trata Dessa questão jurídica A sociedade então Clama demais Então obrigado mais uma vez E parabéns Obrigado Tchau 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 Tchau